Depois do relatório das principais instituições económicas e financeiras de Portugal e europeias e Fundo Monetário Internacional, relatório que conhecemos ontem, o tempo de jardim chegou ao fim. É o tempo dos madeirenses dizerem basta, chega, não é possível continuar este caminho. Este caminho nos trouxe até este ponto de abismo, este ponto de falência e de graves dificuldades que pagaremos no futuro, famílias, empresas, todos nós madeirenses, há que dizer basta, chega o tempo de jardim. Tudo na vida tem o seu tempo, também na vida política, jardim chegou ao fim. Nós temos alternativa, nós somos alternativa. O Partido Socialista tem um governo, eu constituí um governo com pessoas de grande competência nas suas áreas, está constituído, estamos prontos para honrar os nossos compromissos perante os madeirenses. Assim queiram os madeirenses acreditar que este é o momento, que este é o momento da mudança. Um momento que é preciso que coragem e dizer basta, chega. Neste momento, sobre uma situação, mesmo eu, sendo economista, não consigo dizer. O Ministro das Finanças ontem dizia que era o Estado de hoje também do lado da despesa e do lado da receita. Isso significa tudo que vem em alguns negócios. Aqui como o Ministro diz, isso significa isto. Mas hoje justamente corta, é isso que ele disse, do lado da despesa e do lado da receita. O que significa que na ótica da coligação nacional, PCS e CBS, isso significa que do lado da despesa, significará cortar as despesas para a saúde, para a educação, para os benefícios sociais, para os vencimentos, para os dados e etc. E do lado da receita, só pode significar mexer no IVA, mexer no IRS, mexer no IECC e mexer no... O senhor não concorda com isso? Eu só posso tomar uma posição, o governo da República anunciou. A coligação PSD e o CBS disse, por fim, eu tomarei uma posição, podia conhecer o valor exato e a avaliação exata da audiência de seguidas até as 15h. Então, o jogo é a responsabilidade da população. O senhor não concorda com isso? Se é o título, verifique qual é o valor total. Bom dia, senhor. Bom dia! E aí que eu tenho que ir aqui à minha agência de viagens, porque senão... Já tem, talvez... O que é que tem na testemunha? Fui uns aos 50 minutos, mas já foi. Da tarde, por trás. E temos o vídeo. O que interessa é quem chega primeiro. De vez em quando faltava comida. E como é que ele durou um ano? Estava sempre bom e eu comia sempre bom o mel. E o bolo de mel. São dois. E o Alberto. E o bolo de mel não se parte com a faca, parte-se à mão. É a mel. Só o resto a ouvir. É uma coisa inovadora que eu inventei. É verdade, sim. São 16. O que é que precisam? Um euro. Ah, eu também. Obrigado, senhor. Muito obrigada. Obrigado. Um outro vez este mercado, os seus países portam em cima. Um outro vez, um outro vez, um outro vez. Um outro vez, um outro vez, um outro vez. Um outro vez, um outro vez. Um outro vez, um outro vez. Muito bom. Muito bem, felicidade. Um cidade sempre prazer. Obrigado. De hoje. Até breve. Muito prazer. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.